Olá, eu sou Paulo Gitz, estrategista global da XP, e hoje vou mostrar para vocês uma visão geral das principais características e tendências da economia e do mercado americano. A economia americana é uma das principais e mais influentes do mundo. Com um mercado diversificado e dinâmico, entender seus principais componentes é crucial para analisar tanto as tendências internas quanto seus impactos no resto do mundo. Trazendo um panorama econômico atual, podemos ver que a economia dos Estados Unidos tem experimentado um crescimento econômico robusto desde a reabertura pós-pandemia, com uma certa moderação nos últimos trimestres. Esse crescimento foi impulsionado por setores como tecnologia, serviços e consumo. As taxas de crescimento do PIB refletem a resiliência e a adaptabilidade da economia americana. Apesar disso, a inflação tem sido uma preocupação constante, com o Federal Reserve tendo que ajustar sua política monetária para controlar o aumento de preço. As taxas de juros e as medidas de estímulo fiscal desempenham papéis fundamentais na gestão da inflação e no suporte ao crescimento econômico. Setores como tecnologia, saúde e serviços financeiros estão se expandindo rapidamente, oferecendo novas oportunidades de emprego e impulsionando a inovação. As bolsas de valores dos Estados Unidos, como a Nise e a Nasdaq, são centrais para o mercado financeiro global. Com uma forte presença de empresas de tecnologia e inovação, tanto dos Estados Unidos quanto de diversos outros países, o mercado de ações americano tem mostrado volatilidade, mas também um crescimento contínuo. Assim, o ambiente de negócios dos Estados Unidos atrai investimentos estrangeiros significativos, devido à sua estabilidade econômica e ao seu mercado robusto. E você sabia que você pode investir no mercado americano pela XP? Existem mais de 10 mil ativos listados na Nise e na Nasdaq para você escolher de acordo com seus objetivos e investir nas maiores empresas empresas do mundo por meio do aplicativo da XP que você já conhece e investe.